Na descrição desse vídeo tem um tutorial ensinando a configurar o Retroid Pocket 2+, da maneira que vocês vão ver nesse teste. Recomendo que sempre que possível você use a versão europeia do jogo e desligue o Google Services. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considera deixar o like, se inscrever e me conta aqui nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. O que você acha desse tipo de conteúdo? O que você acha desse tipo de conteúdo? O que você acha desse tipo de conteúdo? sem ontem no note car gone could have crashed up to my mind with worry did you care? never as long as I've lived but mum now get outside and start denoming I've had it up to here with all of you except you of course harry I'm not cross with you you need to do a bit of denoming then harry Bem, eu não sei, Ron. Eu tenho sido com os Dursleys tão muito esse ano, eu sou um pouco rústico. Vamos, Harry. Vamos, o que é o chão? Isso foi verdadeiro, Harry. Quando você está pronto, nós vamos nos encontrar em casa do barn. Não, 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 não. O que é isso? 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 Eu gostaria de ver isso em Petunia's cozinha. Você parece que você precisa de um chocolate frog. Aqui você vai. Você tem que não pegar a frog antes de você captar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Fripendo the gnome, pick it up, spin it around and chop it over the low wall. I bet you can't throw a gnome as far as Fred did. Or hit any of the targets in the field over there. Number 8, Derwent Shrimpling. Hurry. That was rubbish! Give it to another ghost! You need to do better than that, Harry. I can't throw a gnome. Oh no. I've got anything to do better than that. I can't make a gnome as a man. Come on! We will be in the middleragons here, Harry. I can't make a gnome. That was rubbish! That was a wicked fraud! That was rubbish! Excellent! It's nice boys! Time for bed! Big day tomorrow! Diagon Alley, then platform nine and three quarters! For someone who's never de-knowned before, you've done an excellent job Harry! Almost as good as Gilderoy Lockhart himself! Thanks Mrs Weasley! I think you deserve a chocolate frog! Mr Weasley woke them all early the following Wednesday! She took a flower pot of the kitchen nuestroî HeAC E aí O que é isso? O que é isso? É Lucius Draco Malfoy Touch nothing Draco Ah, Mr Borgen Mr Malfoy, what a pleasure To see you again The Ministry of Magic is conducting more raids And I have a few more Items like this And hope that might embarrass me Items That you are willing to sell Correct I'll expect you tomorrow At the manor To pick them up Good day Good day Mr Malfoy Good day Good day And there A-a-a-a-a-a-a Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.